Salve, salve galera! Raquelino Novaes passando aqui pra pedir pra todos vocês que gostarem desse vídeo Deixar o seu joinha e se inscrever em nosso canal Aqui abaixo na descrição desse vídeo está o link pra vocês irem até o meu canal Se inscreva, deixe um joinha, ok? Que Deus abençoe a cada um de vocês, valeu! Foi tão de repente que aconteceu Momentos tão lindos entre você e eu No primeiro dia que nos conhecemos Hoje estou triste só de imaginar Que nunca mais eu vou te encontrar Pois o destino judio da gente Eu anotei seu número no meu celular Pra voltar outro dia e te encontrar E a pedir sua mão naquele dia Mas o imprevisto me aconteceu Perdi o celular e o número seu Na agenda dele eu também perdi Pesquisei você nas redes sociais Facebook e Instagram e não te encontrei Por isso fiz essa canção Samira Samira, se ouvir vem me ver Samira, me apaixonei por você Samira, foi tão lindo que rolou Samira, vamos viver o nosso amor Samira, tá doendo meu coração Samira, é pra você essa canção Samira, foi tão de repente que aconteceu Momentos tão lindos entre você e eu No primeiro dia que nos conhecemos Hoje estou triste só de imaginar Que nunca mais eu vou te encontrar Pois o destino judio da gente Eu anotei seu número no meu celular Pra voltar outro dia e te encontrar E a pedir sua mão naquele dia Mas o imprevisto me aconteceu Perdi o celular e o número seu Na agenda dele eu também perdi Pesquisei você nas redes sociais Facebook e Instagram e não te encontrei Por isso fiz essa canção Samira, se ouvir vem me ver Samira, me apaixonei por você Samira Foi tão lindo que rolou Samira Vamos viver o nosso amor Samira Tá doendo meu coração Samira É pra você essa canção Final de semana assim Mulherada, cola em mim Não quero saber de nada Se eu tô de boa, eu vou tomar cerveja Eu vou curtir com a mulherada Se liga aí moçada, o que mais quero agora Chegou o final de semana, eu vou curtir até umas horas sem essa de mulher Pegando no meu pé Pegando no meu pé Tô solteiro, tô de boa, seja o que Deus quiser Se liga aí moçada, o que mais quero agora Chegou o final de semana, eu vou curtir até umas horas sem essa de mulher Pegando no meu pé Tô solteiro, tô de boa, seja o que Deus quiser Final de semana assim Mulherada, cola em mim Não quero saber de nada Se eu tô de boa, eu vou tomar cerveja Se eu tô de boa, eu vou tomar cerveja Eu vou curtir com a mulherada Final de semana assim Mulherada, cola em mim Não quero saber de nada Se eu tô de boa, eu vou tomar cerveja Eu vou curtir com a mulherada Se liga aí moçada, o que mais quero agora Chegou o final de semana, eu vou curtir até umas horas sem essa de mulher Pegando no meu pé Tô solteiro, tô de boa, seja o que Deus quiser Se liga aí galera, o que mais quero agora Chegou o final de semana, eu vou curtir até umas horas sem essa de mulher Pegando no meu pé Tô solteiro, tô de boa, seja o que Deus quiser É tão bom estar solteiro, vamos aproveitar e cultivar as balades Hoje eu tô fácil Final de semana assim Mulherada, cola em mim Não quero saber de nada Se eu tô de boa, eu vou tomar cerveja Eu vou curtir com a mulherada Final de semana assim Mulherada, cola em mim Não quero saber de nada Se eu tô de boa, eu vou tomar cerveja Eu vou curtir com a mulherada Música 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 Nunca imaginei que um dia está assim Vivendo com você longe de mim O que aconteceu com o nosso amor Música Tento entender o que o destino quis Lembra quando a gente era feliz Jamais pensava que ia ter um fim Música Música Mas de repente você mudou Hoje só desejo que seja feliz Vivendo ao lado do seu novo amor Música 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 Eu sei que sempre fiz de tudo, pra chegar até aqui Meu amor foi tão profundo, não me deixou desistir Acreditei em você, tentei entender, que tudo ia mudar Mas o tempo passou, a sua chance acabou Não vou ficar assim Mas o tempo passou, a sua chance acabou Você não gosta de mim Vai querer voltar, quando te deixar Vai correr atrás de mim Não vou sofrer, não vou chorar Já fiz de tudo e você não vai mudar Meu coração já consegue entender Não posso mais continuar amando você Quando entender o que é o amor Vai querer voltar, mas o meu já se acabou Não vou sofrer, não vou chorar Já fiz de tudo e você não vai mudar Meu coração já consegue entender Não posso mais continuar amando você Quando entender o que é o amor Vai querer voltar, mas o meu já se acabou Eu sei que sempre fiz de tudo, pra chegar até aqui Meu amor foi tão profundo Não me deixou desistir Acreditei em você Tentei entender, que tudo ia mudar Mas o tempo passou, a sua chance acabou Não vou ficar assim Mas o tempo passou, a sua chance acabou Você não gosta de mim Vai querer voltar, quando te deixar Vai correr atrás de mim Vai correr atrás de mim Não vou sofrer, não vou chorar Já fiz de tudo e você não vai mudar Meu coração já consegue entender Não posso mais continuar amando você Quando entender o que é o amor Vai querer voltar, vai querer voltar Vai querer voltar, mas o meu já se acabou Não vou sofrer, não vou chorar Já fiz de tudo e você não vai mudar Meu coração já consegue entender Não posso mais continuar amando você Quando entender o que é o amor Vai querer voltar, mas o meu já se acabou Eu não vou sofrer, não vou sofrer, não vou sofrer Música Opa, essa é apaixonada demais Aquilina Novaes, o danadinho do forró Quando te conheci, transformou meu coração Hoje sou muito feliz, peço a Deus a proteção Ter você sempre comigo, tudo que sonhei pra mim Lembro bem daquele dia, no altar me disse sim E aquele momento lindo, é que olhei pra ti Vestido toda de branco, vindo em direção a mim Um sorriso em seu rosto, que pra sempre vou guardar A igreja toda de pé, vendo você entrar Meu coração batendo forte, de emoção chegou a chorar Pois o sonho que sonhei, você me fez realizar E aquele momento lindo, é que olhei pra ti Vestido toda de branco, vindo em direção a mim Um sorriso em seu rosto, que pra sempre vou guardar A igreja toda de branco, vindo em direção a mim A igreja toda de pé, vendo você entrar Meu coração batendo forte, de emoção chegou a chorar Pois o sonho que sonhei, você me fez realizar Quando te conheci, transformou meu coração Hoje sou muito feliz, peço a Deus sua proteção Ter você sempre comigo, tudo que sonhei pra mim Lembro bem daquele dia, no altar me disse sim E aquele momento lindo, é que olhei pra ti Vestido toda de branco, vindo em direção a mim Um sorriso em seu rosto, que pra sempre vou guardar A igreja toda de pé, vendo você entrar Meu coração batendo forte, de emoção chegou a chorar Pois o sonho que sonhei, você me fez realizar E aquele momento lindo, em que olhei pra ti Vestido toda de branco, vindo em direção a mim Um sorriso em seu rosto, que pra sempre vou guardar A igreja toda de pé, vendo você entrar Meu coração batendo forte, de emoção chegou a chorar Pois o sonho que sonhei, você me fez realizar A igreja toda de pé, vendo você entrar A igreja toda de pé, vendo você entrar A igreja toda de pé, vendo você entrar O danadinho do forró Lembra quando eu te falei amor Pensei em nossos sonhos, em tudo que passou Mas chega até aqui Tudo que falei, nada adiantou Você esqueceu que eu te amo E foi viver suas aventuras O mundo gira de repente Você vai se arrepender Quando eu te vi beijar Quando eu te vi beijando o outro Fui obrigado a te esquecer A partir de hoje uso seus stories Aposta a TVT com seu novo love Chega de repetir Postagens pra mim Facebook e Instagram Vou ter que bloquear Porque não aguento mais Tantas indiretas Me pedindo pra voltar E dessa vez vai me amar A partir de hoje uso seus stories Aposta a TVT com seu novo love Chega de repetir Postagens pra mim Facebook e Instagram Vou ter que bloquear Porque não aguento mais Tantas indiretas Me pedindo pra voltar E dessa vez vai me amar Não acredito Lembra quando eu te falei amor Pensa em nossos sonhos Pensa em tudo que passou Mas chega até aqui Tudo que falei Nada adiantou Você esqueceu que eu te amo E foi viver suas aventuras O mundo gira de repente Você vai se arrepender Quando te vi beijando o outro Fui obrigado a te esquecer A partir de hoje A partir de hoje uso seus stories E aposta a TVT com seu novo love Chega de repetir Postagens pra mim Facebook e Instagram Vou ter que bloquear Porque não aguento mais Tantas indiretas Me pedindo pra voltar E dessa vez vai me amar E dessa vez vai me amar A partir de hoje uso seus stories Aposta a TVT com seu novo love Chega de repetir Postagens pra mim Facebook e Instagram Vou ter que bloquear Porque não aguento mais Tantas indiretas Me pedindo pra voltar E dessa vez vai me amar Não acredito Opa Isso é Raquelino Novas Ao vivo Raquelino Novas O danadinho do forró O paredão ligado O povo dançando Eu não tô aguentando Eu vou entrar nesse forró Muita mulher bonita Vou chamar pra dançar Quem quiser colar comigo Hoje eu quero é parriar Paredão no doze O povo dançando Eu não tô aguentando Eu vou entrar nesse forró Muita mulher bonita Vou chamar pra dançar Quem quiser colar comigo Hoje eu quero é parriar Alô, gaçom Dança a cerveja aí Mistura com o uísque Hoje eu tô doidinho Alô, gaçom Dança a cerveja aí Mistura com o uísque Hoje eu tô doidinho Tá todo mundo doido Doido pra dançar Forró tá animado E não tem hora pra parar Tá todo mundo doido Bebe o uísque com cerveja Vamos balançar Eita que forró doideira Tá todo mundo doido Doido pra dançar Forró tá animado Não tem hora pra parar, tá todo mundo doido Bebe uísque com cerveja, vamos balançar Eita que forró doideira Vamos balançar, vamos balançar O paredão ligado, o povo dançado Eu não tô aguentando, eu vou entrar nesse forró Muita mulher bonita, vou chamar pra dançar Quem quiser colar comigo, hoje eu quero é parrear O paredão do doce, o povo dançado Eu não tô aguentando, eu vou entrar nesse forró Muita mulher bonita, vou chamar pra dançar Quem quiser colar comigo, hoje eu quero é parrear Alô Gasson, dança cerveja aí Mistura com o uísque, hoje eu tô doido Alô Gasson, dança cerveja aí Mistura com o uísque, hoje eu tô doido A todo mundo doido, doido pra dançar Forró tá animado e não tem hora pra parar A todo mundo doido, leve uísque com cerveja Vamos balançar, eita que forró doideira A todo mundo doido, doido pra dançar Forró tá animado e não tem hora pra parar A todo mundo doido, leve uísque com cerveja Vamos balançar, eita que forró doideira Oh, paixão, isso é Raquelino Novaes, ao vivo Raquelino Novaes, o danadinho do forró Não consigo ficar um segundo, longe de você Eu olho no relógio e sinto, a saudade apertar no meu peito Porque o tempo não passa, quando está longe de mim Os minutos viram horas, e as horas uma eternidade O tempo não passa, o coração apertado Eu não vejo a hora de estar com você Você sabe que eu te amo, estou apaixonado Louco com você, louco com você E quando a gente se encontra, a gente se ama Dentro do quarto, na nossa cama É que na realidade dos fatos, a gente combina Eu quero você, minha menina, pra sempre aqui comigo E quando a gente se encontra, a gente se ama Dentro do quarto, na nossa cama É que na realidade dos fatos, a gente combina Eu quero você, minha menina, pra sempre aqui comigo Oh, peito réi, desce mais uma nação, desce mais uma nação Não consigo ficar um segundo, longe de você Eu olho no relógio e sinto, a saudade apertar no meu peito Porque o tempo não passa, quando está longe de mim Os minutos viram horas, e as horas uma eternidade O tempo não passa, o coração apertado Eu não vejo a hora de estar com você Você sabe que eu te amo, estou apaixonado Louco com você, louco com você E quando a gente se encontra, a gente se ama Dentro do quarto, na nossa cama É que na realidade dos fatos, a gente combina Eu quero você, minha menina, pra sempre aqui comigo E quando a gente se encontra, a gente se ama Dentro do quarto, na nossa cama É que na realidade dos fatos, a gente combina Eu quero você, minha menina, pra sempre aqui comigo Eu quero você, minha menina, pra sempre aqui comigo Mas não deu, eu queria ser feliz com você Esse amor não morreu, mas tenho que te esquecer Muitas chances eu te dei, mas você não mudou Vou sair da sua vida, pode viver do seu jeito Foram tantas vezes que te perdoei Esperando você mudar por mim Sofri tantas tristezas e desilusões Sofrendo assim, eu tive que te esquecer Pois no meu coração, por você apaixonado Acreditou nessa ilusão E hoje sofre de verdade Eu tentei, mas não deu Eu queria ser feliz com você Esse amor não morreu, mas tenho que te esquecer Muitas chances eu te dei, mas você não mudou Vou sair da sua vida, pode viver do seu jeito Foram tantas vezes que te perdoei Esperando você mudar por mim Sofri tantas vezes que te perdoei Sofri tantas tristezas e desilusões Sofrendo assim, eu tive que te esquecer Meu pobre coração, por você apaixonado Acreditou nessa ilusão E hoje sofre de verdade E hoje sofre de verdade E eu tentei, mas não deu Eu queria ser feliz com você Esse amor não morreu, mas tenho que te esquecer Muitas chances eu te dei, mas você não mudou Vou sair da sua vida, pode viver do seu jeito Oh garçom, desce mais um aí, desce mais um aí Que essa é sua frente Raquelino Novaes, o danadinho do forró Amanhã completa um ano Que a gente não se vê Quero tanto entender Por que tanta solidão Quanto mais o tempo passar E eu tento esquecer A saudade de você Faz doer dentro do peito Tanto tempo sem te ver Só aumentou minha solidão Se tivesse compreendido Que era só seu meu coração E mesmo distante não conseguiu Te esquecer Mas você quis assim Não vai voltar pra mim Não vai voltar pra mim Supera coração Pra não viver eternamente apaixonado Vou encontrar uma solução Alguém que me ame de verdade E que saiba me fazer feliz Doutor da eternidade Pra não viver eternamente apaixonado Vou encontrar uma solução Alguém que me ame de verdade E que saiba me fazer feliz Doutor da eternidade Amanhã completa um ano Que a gente não se vê Quero tanto entender Por que tanta solidão Quanto mais o tempo passar E eu tento esquecer A saudade de você A saudade de você Faz doer dentro do peito Tanto tempo sem te ver Só aumentou minha solidão Se tivesse compreendido Que era só seu meu coração Mesmo distante Mesmo distante Não conseguiu Não conseguiu Te esquecer Mas você quis assim Não vai voltar pra mim Supera coração Pra não viver eternamente apaixonado Vou encontrar uma solução Alguém que me ame de verdade E que saiba me fazer feliz Doutor da eternidade Pra não viver eternamente apaixonado Vou encontrar uma solução Alguém que me ame de verdade E que saiba me fazer feliz Doutor da eternidade E que saiba me fazer feliz Eu já postei nos meus estados Eu tô no posto de gasolina Peguei o paredão E tá enchendo de menina Quem quiser pode chegar E eu mando a localização E aqui só tem Só tem mulher do raio Então eu já postei nos meus estados Eu tô no posto de gasolina Peguei o paredão E tá enchendo de menina Quem quiser pode chegar E eu mando a localização E aqui só tem Só tem mulher do raio Então eu já postei nos meus estados E elas descem até o chão Descem até o chão Quando eu toco esse piseiro estourado no paredão Quando eu toco esse piseiro estourado no paredão Eu já postei nos meus estados Eu tô no posto de gasolina Peguei o paredão E tá enchendo de menina Quem quiser pode chegar E eu mando a localização E aqui só tem Só tem mulher do raio Então eu já postei nos meus estados Eu tô no posto de gasolina Peguei o paredão E tá enchendo de menina Quem quiser pode chegar E eu mando a localização E aqui só tem Só tem mulher do raio Então eu já postei nos meus estados E elas descem até o chão Descem até o chão Quando eu toco esse piseiro estourado no paredão E elas descem até o chão Quando eu toco esse piseiro estourado no paredão O tempo passou e eu vim te dizer De tanto sofrer resolvi te esquecer Quero você longe do meu caminho Em todo esse tempo com você eu vivi Fiz tudo por você e você nada por mim Não adianta seguir onde só há espinho Vou mudar a direção Procurar a solução Mal acompanhada de sozinho E você vai sofrer Quando entender que tudo acabou Quando perceber o quanto te deu valor Vai chorar e saber o que é a solidão Mas vai ser tarde Não adianta nem querer voltar Amor que eu te dei não vai mais encontrar Pois vou estar já em outra direção E você vai sofrer Quando entender que tudo acabou Quando perceber o quanto te deu valor Vai chorar e saber o que é a solidão Mas vai ser tarde Não adianta nem querer voltar Amor que eu te dei não vai mais encontrar Pois vou estar já em outra direção Só tenho o que te dizer Só tenho o que te dizer Bye bye pra o seu coração Bye bye mulher O tempo passou e eu vim te dizer De tanto sofrer resolvi te esquecer Quero você longe do meu caminho Em todo esse tempo com você eu vivi Fiz tudo por você e você nada por mim Não adianta seguir onde só há espinhos Vou mudar a direção Procurar a solução Mal acompanhada de sozinho E você vai sofrer Quando entender que tudo acabou Quando perceber o quanto te deu valor Vai chorar e saber o que é a solidão Mas vai ser tarde Não adianta nem querer voltar Amor que eu te dei não vai mais encontrar Pois vou estar já em outra direção E você vai sofrer Quando entender que tudo acabou Quando perceber o quanto te deu valor Vai chorar e saber o que é a solidão Mas vai ser tarde Não adianta nem querer voltar Amor que eu te dei não vai mais encontrar Pois vou estar já em outra direção Só tenho o que te dizer Bye bye pra o seu coração Ei peito velho Aguenta que essa é só frente Raquelino Novaes O danadinho do vó O telefone chama e você não atende Na minha vida é bom estar te perdendo Mas o meu coração não consegue entender Você nunca foi digna do meu amor No WhatsApp minhas mensagens não visualizou E ainda tô esperando você responder Atende aí Por que está fazendo isso comigo Eu sei eu não mereço esse castigo É mais um motivo pra mim te esquecer Só quero te dizer Só quero te dizer Por quanto eu te amei Por quanto eu te amei e te quis amor Por que você se foi e me deixou Sofrendo essa dor Na saudade Atende aí Por que está fazendo isso comigo Eu sei eu não mereço Eu sei eu não mereço esse castigo Eu sei eu não mereço esse castigo Eu sei eu não mereço esse castigo É mais um motivo pra mim te esquecer Só quero te dizer Por quanto eu te amei Por quanto eu te amei e te quis amor Por que você se foi e me deixou Sofrendo essa dor Na saudade Se não atende Se não atende Responde Me as mensagens O peito velho Essa é pra pedir pro caçom Descer mais um aí O telefone chama e você não atende Pra minha vida é bom estar te perdendo Mas o meu coração não consegue entender Você nunca foi digna do meu amor No WhatsApp minhas mensagens não visualizou E ainda tô esperando você responder Atende aí Por que está fazendo isso comigo Eu sei eu não mereço esse castigo É mais um motivo pra mim te esquecer Só quero te dizer Por quanto eu te amei e te quis amor Por que você se foi e me deixou Sofrendo essa dor Na saudade Atende aí Por que está fazendo isso comigo Eu sei eu não mereço esse castigo É mais um motivo pra mim te esquecer Só quero te dizer Por quanto eu te amei e te quis amor Por que você se foi e me deixou Sofrendo essa dor Na saudade Se não atende Responde-me as mensagens Sofrendo essa dor Se não atende 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 Resultar um adHere